Bom dia, oitavos anos, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é sobre frase, oração e período. Lá vocês terão um estudo sobre reportagem também. Vocês viram a notícia, agora vocês vão ver a reportagem. Tá tudo lá explicadinho, tem exercícios pra vocês fazerem. Agora, essa parte aqui é um conteúdo que uma parte vocês já aprenderam, mas a outra parte vocês vão começar a aprender. Então, nós vamos começar a relembrar aqui o que é frase. Vocês sabem que existe a frase verbal e a frase nominal. A nominal é aquela que não tem verbo. Por exemplo, aqui, ó. Tudo bem? Bom dia, cada macaco no seu galho. São frases que não tem verbo, mas tem um sentido completo. Toda frase tem sentido completo. Tá? Agora, ela pode ter ou não verbo. Tá? Então, aqui nós temos frase, sentido completo. Aí, aqui elas não tem verbo, mas pode aparecer frase verbal. Por exemplo, vire à esquerda. É uma frase verbal que tem o verbo vire. Isso vocês já conhecem, vocês já aprenderam. Depois, a oração. A oração vocês já aprenderam também. A oração, ela tem que ter verbo. Às vezes, ela tem sentido completo. Às vezes, não. Mas, ela tem que ter verbo. Ou locução verbal. O que é a locução verbal? Quando aparecem dois verbos juntos. Então, nós temos aqui, ó. Vamos à praia. Aqui. É uma oração, tem o verbo vamos. Vamos comprar sorvete. Vamos comprar. É uma locução verbal. São dois verbos juntos. Que passam a ação de um só. E meu pai disse. Vocês perceberam que essa última aqui, ela está incompleta? Ela é uma oração? É. Porque ela tem o verbo disse. Só que o sentido dela não está completo. Mas, ela é uma oração. Tá? Então, o que é a oração? Ela é formada por verbo ou locução verbal. Pode ter sentido completo ou não. Até aqui vocês já aprenderam. Agora, nós vamos aprender período. Período, nós temos dois tipos. O simples e o composto. O simples é quando ele é formado por uma oração só. Então, nós vamos encontrar só um verbo ou só uma locução verbal. Então, nós temos aqui, ó. Faltam apenas alguns dias. Nós temos só o verbo faltam aqui. Então, este período é simples, tá? Nós vamos pôr aqui. Período simples. Quando o período é simples, é porque ele tem apenas uma oração. Essa oração vai se chamar absoluta. A oração absoluta é aquela única. Somente ela aparece no período. Então, nós temos aqui período um. Simples. Toda vez que ele é simples, ele é formado por uma oração só. Ó, só um verbo, só uma oração. Oração absoluta. E quando o período é composto, é quando nós temos duas ou mais orações. Duas, três, quatro. Então, nós vamos ter dois, três, quatro verbos ou locuções verbais. Então, nós temos aqui, ó. Meu pai disse que não viajaremos. Nós temos o verbo disse e nós temos o viajaremos. Então, eu posso dividir aqui em duas orações, ó. Meu pai disse, primeira oração, que não viajaremos, segunda oração. Então, a gente chama de período composto por duas orações, tá? Fiz mais uma aqui com mais orações. Não sei se tenho coragem de fazer uma tatuagem, ó. Sei, é verbo. Tenho, outro verbo. Fazer, outro verbo. Três verbos. Então, quantas orações eu tenho? Três orações. Não sei, primeira oração. Se tenho coragem, segunda oração, de fazer uma tatuagem. Terceira oração. Isso, gente, é o início que depois nós vamos aprender o período composto por coordenação e por subordinação. É uma continuação que depois nós vamos ver a hora que vocês aprenderem isso. Certo, gente? Lá está a explicação. Já tem o conteúdo sobre isso. E tem exercício para vocês treinarem. Tá bom? Tchau, tchau.